Eu gostaria que você explicasse para quem está assistindo como são distribuídas as viaturas para os pilotos de rota. O motorista tem uma viatura que é só dele. A viatura é paga para ele. Ele cuida daquela viatura como se fosse mais que o carro dele. Porque eu lavava mais a viatura que dava mais do que o do meu carro. Aquela viatura, quando você não está trabalhando, está de folga, ela está estacionada. Ela está estacionada. Caso aconteça a viatura do outro pelotão, do outro dia, quebrar, ele pode usar a sua com autorização do comando e vice-versa. Se a minha quebrada é algum problema, tiver que baixar, eu posso utilizar a viatura do outro dia com a devida atualização. Outra dúvida do pessoal é sobre a potência das viaturas. Elas são mexidas ou são originais de fábrica? Não, a viatura é original de fábrica. Do jeito que ela vem, ela só é colocada os highlights, sirene, mas suspensão, motor, é tudo original de fábrica. É mexido em alguma coisa nas travas de porta, porque as viaturas, obviamente, quando você anda, trava a porta, né? Então as viaturas de rota é tudo desligado, essa parte. Mas é a viatura original, é um carro de passeio. Como se fosse um carro de passeio. Não tem nada mexido. Na hora de abastecer as viaturas, existe algum procedimento padrão? Ela pode ser abastecida em qualquer posto? Ou existe algum posto específico? Então, a viatura, quando eu estava, a viatura, a gente abastecia como gasolina, né? É um cartão que a gente usa, e tem uns determinados postos de gasolina que você abastece. Então todo final de serviço, você encosta no posto e abastece. A viatura tem que encostar no batalhão, no final de serviço, com o tanque cheio. Porque de repente você tem uma missão no outro dia, no próximo serviço, e não há tempo de abastecer a viatura. Você tem que sair de imediato. Vamos sair para tal lugar interior de São Paulo, a roda em qualquer lugar. Então tem que estar com o tanque cheio. Então é feito o abastecimento no final do serviço. Muitas pessoas me perguntam, o que é passado nos pneus, para ele ficar com aquele aspecto de novo e brilhante? É um pretinho normal. Só que a gente já acrescenta o quê? Um pouquinho de Coca-Cola. A gente compra uma glicerina, uma glicerina mais pura, e dissolvem no pretinho, para ele ficar mais brilhante. E é uma tradição, né? Passar um pretinho é como se estivesse passando no seu carro, entendeu? Para ficar uma viatura mais bonita, mais apresentável. Existe algum dia do mês que a viatura precisa ser baixada para fazer algum reparo? Tem algum nome específico para esse serviço? Tem. Tem um dia, se você precisar fazer, chamava-se dia D. Dia D. Que você baixa a viatura, Naquele dia, você, mais um companheiro, mais um policial do pelotão, sai para fazer algum tipo de serviço na viatura, entendeu? Fazer um ajuste de suspensão. Apesar que hoje temos oficina na rota, né? Então, geralmente, faz esse serviço tudo lá mesmo. Aí é o dia D que chama. Quando a viatura bate, é o motorista que paga? E como funciona isso? Então, Elias, assim, graças a Deus eu nunca tive esse problema. 32 anos de polícia aí. As batidas que eu tive, foi coisas leves, né? Eu mesmo arrumei. Tipo assim, eu levei em oficinas de amigo meu, e lá mesmo a gente consertou. Um paralama, um para-choque, coisa boba. Mas dependendo da ocorrência, é instaurada uma sindicância, né? E vai se apurar os fatos, né? Se foi culpa do motorista, depende do acidente. Aí, provavelmente, vai pagar sim. Diretor, Elias Júnior.